E o Tiago Oliveira, que é o apresentador do programa É de Casa, e sua esposa Bruna Matute, comemoraram o último mês-versário da filha Ela. Eles compartilharam com os seguidores alguns detalhes e na legenda a Bruna escreveu Hoje eu entendo a frase vai com calma tempo. Já até chorei pensando que já já você faz um aninho. Minha princesa falante, tudo chama de mamã, risonha, simpática, adora soltar risadinhas para as pessoas, quer ficar só em pé e chama a gente com a mãozinha. Um bebê feliz e muito boazinha. Tiago Oliveira também publicou algumas fotos e escreveu Vocês estão acompanhando tudo isso? Estão acompanhando esses últimos 11 meses? Sim, minha filha está completando 11 meses. Ninguém segura mais essa princesa que engatinha para lá e para cá, sem contar as tentativas dos primeiros passos. Obrigado filha por todos os dias me mostrar o real significado da vida. Te amo! Tchau! 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 Olha que lindo, pintado a mão, que graça! Essas girafinhas, olha, pintadas a mão, que delícia! Música Música